Na MWC, a Fujitsu mostra vários aparelhos à prova d'água. Um deles é o Arrows, um tablet bonito e potente. Visualmente, ele é parecido com outros tablets do mercado, com touchscreen de 10 polegadas e acabamento emborrachado. Seu grande diferencial é justamente poder ser mergulhado sem estragar. A demonstração foi feita em uma travessa de vidro. Dessas que sua mãe usa para fazer lasanha. A funcionária fundou o aparelho, deixou-o lá por alguns instantes e o removeu. O gadget continua funcionando sem problemas. Só não é possível usar o touch no fundo da água. Infelizmente, não vai ser agora que poderemos twittar enquanto fazemos um mergulho. Uma das loucas ideias da Fujitsu é transformar o tablet em um aquário com pedrinhas e peixes de plástico. Imagine só! No artigo completo, você confere as especificações do aparelho. Até a próxima! Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal!